. . . . . . . . . E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL diabo, você decide eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus eu escolho a Cristo todo dia já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus eu nasci pra te chamar de Deus eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado Senhor, deixe o ventre da minha mãe eu sou povo e escondido seu eu sou abençoado se vivo ou perdi mas todo dia o pecado vem me chama todo dia as propostas vêm me chama todo dia tem as tentações me chama todo dia o pecado vem mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus mas eu escolho ser amigo de Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus eu escolho ser amigo de Deus o Senhor eu nasci pra te chamar de amor eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado Senhor eu falo beijo o ventre da minha mãe eu só posso despedir do seu eu sou abençoado Seguir por meio direitinho Mas todo dia um pedaço vem Me chama Todo dia minhas tentações Me chama Todo dia as propostas vem Me chama Todo dia um pedaço vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho que se corte Já morri na minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho que se corte Já morri na minha vida Agora eu vivo Eu escolho ser amigo de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho que se corte Já morri na minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Eu escolho que se corte Eu escolho que se corte Eu escolho que se corte Já morri na minha vida E agora eu vivo Eu escolho que se corte 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 Eu escolho que se corte